De a gente ficar junto, trazer uma experiência totalmente diferente do que não tem ainda no YouTube. Veja aqui, veja aqui, vai daqui. Acorda aí, ele acorda aí. Bom dia, meu garoto. Vai ou não vai? Não, não vai. Bom dia. Vamos acordar, militar? Olha que eu botei só um pouquinho na orelha. O bom é quando tá com a cabeça assim, que já chega tracando o copo inteiro, que já sai, ó. Nice to wake you up, man. Nice to meet you. Fala aí, galera e meninos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Joe. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre no canal de muitos anos atrás. Se você é novo aqui no canal, não conhece, esse aqui é o Paulo. O meu amigo Paulo Pinto, que morou comigo na gringa por um tempo. Pinto Pinto do Paulo, né? Paulo do Pinto, Pinto do Paulo, a famosa dancinha. É o Paulo do Pinto, Pinto do Paulo, Paulo do Pinto. É o Paulo do Pinto. Depois de muitos anos, a gente se reencontrou, né? A gente viu um ou outro, demorou pra caraca. Eu fiquei lá na gringa, você voltou pra cá. Eu acho que a galera meio que tem saudade, né? Porque eu... Ah, você tem saudade? Tem? Tá chorando? Se ela tá chorando, até ela tem saudade. Até ela tem saudade da época. John Frogs, Raiz, John Frogs na escola, John Frogs... Agora tem um parque de... Agora é Nutella. É, agora é Nutella. É isso aí. John Tags. John Tags. Não, não é de camisinha, não. John Tags. Tags. Entendeu? Mas olha só. Eu trouxe o Paulo aqui hoje. Porque o Paulo, ele meio que viveu comigo numa das melhores épocas do canal. Bem dizer, na época que eu comecei a inovar com os vídeos de escola. Nos vídeos com as gringas. O vídeo mostrando meu dia a dia aí. Na realidade gringa, bem dizer, sabe? Eu acho que o Paulo foi pra lá também pra conhecer como é que era. Chegou lá do zero. E a gente trouxe aqui uns vídeozinhos pra relembrar nossa zoeira. Que a gente morou junto por quê? Seis meses? Seis meses. Seis meses. E ele foi lá numa época que eu tava super mal por causa do meu avô que tinha acabado de falecer e tudo mais. E me deu meio que um ânimo com tudo. Porque eu ia parar com o canal. Eu tava muito, muito, muito triste mesmo. E a gente veio relembrar. E de lá pra cá o seu canal cresceu ainda mais. É. E eu fui botando sempre metas e você foi sempre batendo. Agora vocês vão conhecer quem não conhecia. O John e o Paulo só com a cabeça. Só com a cabeça? O corpo atrás e pra baixo. O corpo do tia. Vamos lá. Olha só. Meu Deus do céu. Olha só o primeiro vídeo. Você comprou sua motinha. Olha a minha senhora. Mentira. Meu Deus. Mentira. Eita. Prova... Olha. Olha a minha voz. Olha a minha voz. Olha. Ele é Paulo. Olha lá. Não, mas eu também. Só tinha a cabeça. Olha a cara. Ô. Você parece um palito, irmão. Não. Pior que a camisa. A camisa a gente comprava SS, tipo PP. E mesmo assim ficava largo. Olha a minha voz, mano. Minha voz tava tipo, querendo ficar mais de homem. Porque você tava mudando a cada posição. Mas ao mesmo tempo tava com voz de criança. Tava entrando na puberdade, ó. Eu passando de motona aí, ó. Essa daí foi a vez que você pegou a moto pra ir pra casa, não foi? Foi. O Paulo tava com medo de ir pra casa com a moto. Não, mas é o seguinte. Na rodovia, não podia acelerar muito. Não podia, tipo... Ninguém ia andar de moto. Não, não, não. O real é o seguinte. O Paulo tava indo devagar na rodovia. Eu no Cad Johnson. E tipo... Eu, mano, tava numa parada que tava muito lento. Muito lento, de verdade. Eu cheguei e falei... Paulo, para aí, mano. Você nunca andou de volta na vida. Peguei a bichona e... Cinco em torno e o moto batendo. Aí teve uma hora aí que eu vou passar. Você vê que eu tô tipo, na velocidade dos outros carros. Ó, ó, ó. Eu tô aí na frente, se liga. Ó, ó, ó. Eu acho que você passa o carro também. Ó, ó. Calma, né? É na descida. Na descida que eu bati, eu acho, 60 milhas. Aí você pegava o vácuo, né? Não, não tá. Não mostrou, não mostrou. Mas teve uma parte que ele passou o carro assim. O cara olhou e ele... Não, e a bichona tinha uma coisa engraçada. Que quanto mais acelerava, mais tipo, o negócio ficava iluminado, né? Tinha um problema de energia. Aí tipo, você acelerava, você ia acelerar. Senão você não enxergava o painel, não. É um oval, assim. Era maneiro, era maneiro. Eu tô com saudade, tipo. Deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra enxergar. Ó, calma, calma. Não dá. Ó, você querendo andar de moto de noite, taça, ó. Aprender a andar de moto, não sabia virar, ó. Essa era a primeira vez que eu tava andando de moto. Aí, ó. A única facilidade dela é que ela era... Ela era automática, eu vi, de rédea. Ô, louco. Foi bom, hein? Deu pra relembrar a motinha, não deu? Deu, deu. Qual era o nome dele? A bichona. A bichona. Tinha duas coisas, a bichona e bichão. Tem bichão também? Eu acho que tem aqui. Eu acho que eu separei. Essa daí era a bichona. Essa época foi uma época que eu e o Paulo, a gente tem muita saudade. Eu acho que a gente vem aqui, quer relembrar essa época da gente morando junto na gringa. Aí vai vir da onde sai o título aí que vocês tão vendo e tudo mais. Ah, John, como assim você vai pros Estados Unidos, vai pra faculdade e sei o quê? Eu e o Paulo, a gente tem há quantos anos essa meta? Uns quatro, cinco anos já? A gente tava aí e a gente falou. Desde que a gente não conheceu, mas tipo, isso aí ficou mais certo quatro anos antes. Aí, aí em Houston. Em Houston a gente chegou um pro outro e falou, pô mano, a gente um dia vai morar na Califa. Vai fazer faculdade na Califa, vai morar junto e trazer a vibe, a nossa energia, a nossa zoeira, juntos na Califórnia. É uma coisa que eu e ele a gente meio que tá querendo fazer faz anos. Não sei, porque se você reparar, mesmo naquela época, dois anos atrás quando a gente pensou nisso, hoje em dia você vê que ainda não tem um tipo fora da caixa, sabe? Eu acho que nessa época aí foi quando, bem dizer, eu tô sendo bem sincero, bem aberto com vocês, bem dizer, a galera descobriu um canal que tava fazendo diferencial de todos os outros. Era modinha no Brasil, você fazer vídeo parado, você tá aqui falando, aí depois você aparece aqui, depois você aparece aqui, fazendo vários cortes, sabe? Fazendo piadas e tudo mais. E foi na época que o Cossiello tava estourado, o Ineson, essa galera, tava todo mundo crescendo pra caraca. Então, o que que tinha no Brasil de referência? Tinha o Ineson, o Cossiello, uma galera muito grande de referência e os canais que estavam crescendo usavam essas referências e gostavam de fazer vídeos nesse estilo. De comédia, né? De comédia e tudo mais. Nada contra. Eu gosto, sou fã do Cossiello, sou fã do Ineson. Eu, lá na gringa, falei, pô, mano, eu não sou engraçado. Eu vou mostrar a minha realidade aqui na gringa. Engraçado até é, mas é um jeito de ser engraçado, tipo, na vida. É. Sem ser aquele negócio por trás, assim, tipo, pensar nas paradas, tipo, na hora, vamos fazer. E aí eu e o Paulo, a gente meio que trouxe nossa realidade no em câmera, eu acho que foi uma parada que ninguém nunca tinha visto. Lembrando que meu canal lá na gringa, eu puxei ele de, literalmente, do zero pra um milhão de inscritos, lá em Houston, basicamente com meus amigos, eu, Paulo, Rabicó, nossa zoeira, foi envolvendo, até que eu conheci também a galera da Breck e tudo mais, que ajudou a crescer, abranjar pra outros números, enfim, eu sou grato a todo mundo, sempre pelo meu processo de carreira e tudo mais. E olha, tá aí, ó, sobreviveram, que ano foi? Calma, 2017, dia 8, quase um milhão. Quase um milhão de vídeos sobrevivendo nos Estados Unidos com um dólar. Não, inclusive é engraçado que até hoje é um título que você editou, sabe? Você tem um... Ó, 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 um dólar, ó, refrigerante um dólar. Nossa, isso aí é muito ruim. Ó o Paulo, a gente não sabia gravar, mano. Eu acho que isso que era a melhor coisa. Tipo, eu não sabia, mano, olha. Meu Deus. Tá parecendo aquele escoteiro, né? É, escoteiro, ó. Se eu olho, se eu vejo, tipo... Mas, na verdade, você não é essa, gente. Pro John Vlogs do passado, eu falaria, mano, muda seu estilo, vai pra academia, vai tentar rodar, faz alguma coisa. Você é muito feio, parece uma criança, cara. Parece que é uma escoteira. Olha aí, olha aí. Eu tava crescendo, você pode ver que, tipo, meus braços tava... A parte de cima, tipo, vai largando, né? Ó. Cadê? Ô, bebê! A gente tinha esse negócio de ficar gritando no meio do supermercado. Ó o Paulo, mané. Só o Paulo da Robiola. Não, ali só tinha cabelo, tinha cabelo. Meu Deus. Vamos lá no outro vídeo, calma aí. Olha! Olha essa co... Olha o cara! Meu Deus do céu, mano. Vou dar play. Calma, deixa eu ver como é que é. Deixa eu tentar fazer, deixa eu tentar fazer mesmo aí. Tá começando aqui mais um vídeo pra vocês. Se quer que o Bruce tá com cinco... Fala aí, clãs! Está começando aqui mais um vídeo pra vocês. Calma, eu vou tentar ser. Fala aí, clãs! Não. Não, eu vou falar com a minha voz normal. Tá, beleza. Mas tenta repetir. Fala aí, clãs! Está começando aqui mais um vídeo pra vocês. Ah, não falei. Pra quem não me conhece... Não, mas eu acho que... Isso é novidade. É novidade nova. Olha! Essa intro é clássica. Não pode botar essa intro. Ah, é? Perdi toda a minha monetização com a intro e final de vídeo. Todos esses vídeos do meu do passado não ganham nenhum dinheiro, tá, cara? Galera, é só pra vocês ficarem cientes. Ah, o bichão! Esse era o segundo bichão que mandou. Oi, mãozinha! Essa daí é da antiga. Ah, zoeirinha! Oh! Não, mas na época você já manjava bastante. Oh! Alô, Farrox! Oh, oh! Sabe o que eu vi ali? O quê? O que você viu? O colchão manchado do slime. Ah, é? Teve slime. Isso aí ficou quase um mês na rua. Esses dois no conto, ó. O bichão, a gente tava com o bichão. Isso é o bichão? Olha o Paulo, olha o Paulo, olha o Paulo! É por isso que a galera olhava pra ele e falava, você é indiano? Você é indiano, você tá com problema? Não, porque a gente morava no bairro que tinha indiano. Aí o pessoal achava que eu era indiano. Achava e ele ficava pistona. Só pra relembrar, não sei se vocês lembram, mas eu comprei uma piscina. Eu e o Paulo, a gente tava andando pelo Walmart, eu vi uma piscina gigantesca. Tava um calor enorme. A gente tava endividado. Endividado. Coisa, por quê? É, ficou endividado, porque tipo, a gente pagou... Foi 600 dólares. Tipo, na época, meu YouTube nunca dava dinheiro. Então, eu tive que pedir pra minha mãe. Falei, pô mãe, você me empresta 600 dólares e tal. Aí a gente voltou a piscina, enchia, não sei o quê. Quando a gente acorda, a piscina tá meio que mais pulada. A água tava mais pulada. Eu olhei e falei, ó, isso não é normal. O Paulo olhou e também falou, é. Eu também acho que a gente não tá tão certo. O chão não era nivelado pra ter a piscina. E aí a gente subiu, pulou do telhado, sei o quê. Fomos montando, fomos pulando, não sei o quê. Daqui a pouco a gente viu que tinha largado o quintal de trás em pio. Isso tudo de água. A gente pisava, afundava o pé. E a gente tentou devolver essa piscina pra no albate. Não aceitaram. A gente teve que comprar grama nova atrás de casa. Eu vou lá, vou lá. Ó, ó. Só pra levantar, ó. Vai cair, vai cair. Eles não vão conseguir não. Deixa. Chão, chão os heróis. Cadê? Aí. Imagina, ela foi moral. Só segurando o Paulo ali atrás. Meu Deus. Tá indo pra cortar a grama. Tinha que cortar a grama pra botar a piscina. Se eu soubesse eu nem tinha contado esse problema que foi. Ó, ó, ó. Não era pra cortar a grama pra fazer. Aí tinha que jogar esse negócio por causa das formigas. Aí, ó, aí, ó. A gente botou na piscina, ó. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu botar no outro dia. Ó, ó. Rala ela de lado. Aí ela já tava começando a cair já. A conta de água subiu. Ó, a gente gastou essa água toda. Tinha sapo, tinha tudo no meio da piscina. Tinha sapo. Depois de um tempo a gente largou lá no vídeo de noite. Aí quando foi no outro dia, pá, o sapinho aqui, ó. Não, isso aí não, velho. Esse aqui foi clássico. Não. A gente montou escorrega dentro de casa. No concreto. Você não tem noção de como doeu, mas vamos lá. Vou botar aqui. Não, essa é a queda, velho. Mentira que é essa daí. Faltou um pouquinho de água, gente. Faltou um pouquinho. Chugando água. O mais difícil, você foi limbal. Nossa, meu Deus do céu. Vem cá lá. Vem cá lá. Doeu, hein? Você lembra que doeu? Ó, ó. Não, eu fiz. Tava sem... Tava sem uma parada ali. Aí... Ai a gente tava tipo... Não, vamos tentar fazer. A gente não vai jogar mais rápido. Aí não deu certo, gente. Tá rápido. Você viu o pau fingindo que tava rolando ali? Que merda. Nem escorregou. Vai de novo. Vai der, cadê? Dois, um e... É que doía, mano. A gente tacava que nem... Mas é porque era direto no osso. E a gente só era o osso. A gente só era o osso. Saiu machucadão, mano. Não, eu fiquei... Aí a gente ficou no final aqui e foi maneiro. Eu lembro que você começou a dançar... Tchá! 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 Você vira a perna aqui, ó. Vai cair! Eu queria ver você aqui, ó. Olha o carro que o Paulo comprou também, ó. Essa faz eu tenho saudade, mano, demais. Dois meses comprou um carro. Ah, foi no dia do coisa. Ah, sei o nome, mas não sei. Ó, bichão! Pagou mil dólares nesse carro. Mil dólares, com documento, que custou dinheiro. É uma barata! Ó, ó, ó. Pá! É a voltinha, mas... Mano, é muito da hora esse carro, hein. Ah, não tinha... Não tinha a parada que eu comprei, só que eu nunca consertei. O cara lá falou, ó, não perde a chave, porque se perder a chave, você vai ficar com o carro preso. Inclusive, tem até um lugar que a gente perdeu a chave que eu tinha que chamar o maluco. Aí não tinha a maçaneta pra abrir. O que que tinha que fazer? Tinha que entrar lá no carona, entrar, abrir a porta e o volume entrar. Mano, muito da hora isso aí. A câmera acabou de parar de gravar aí, não sei em qual lugar, mas enfim, eu e o Paulo, a gente ainda quer ir pra Califa, eu quero ir fazer minha faculdade, ou talvez uma parada de seis meses, sete meses, um ano, da gente ficar junto, trazer uma experiência totalmente diferente pra o que não tem ainda no YouTube. Isso sim é um spoiler, mas não sei se vai acontecer, não sei se alguém fizer na nossa frente, fez, se não fizer, não fez. Não, não tem o que fazer. Paulo Pinto, Pinto do Paulo. É uma música. John Vlog, John Irish é outra música. Então tá bom, então tá bom. Enfim, se você gostou desse vídeo, vai deixando aquele like, se você não for inscrito, vocês acham dessa ideia aí da gente ficar lá na Califa do Tempio? É um sonho meu e dele já, desde essa fase aí a gente olhava, que a gente passou uma semana lá, né? E aí o Paulo falou, mano, me apaixonei, tem que vir pra cá. E eu falei, vamos vim, que minha faculdade vai ser aqui, a gente vem, não sei o que, não sei o que. Enfim, valeu! É nóis!